Olá, meus amigos do canal Chuvas no Sertão, chegando para mais um vídeo Magno Serafim. Vamos acompanhar as chuvas que aconteceram nos últimos dias no Nordeste e contemplar as maravilhas de Deus. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. É água Cuida Isso é uma benção É água E sempre A cássula o rio crumar está aí, esse barulhinho é gostoso de ver, depois de tanta seca obrigado Jesus, foi mais uma chuvinha aqui no sítio genó, chuvinha boa viu, olha eita pedido, olha na estrada viu, não é dentro do riacho não, viu negada, eita pedido, que nós vamos já pegar e curir mata, ah nego véi, o lugar velho chovendo é o genó viu, pensado é esse, não é uma moto não homem, é uma traíra bom dia, bom dia, bom dia menino, eita, e agora que está abençoado mesmo, uma chuvinha, show de bola olha aí pessoal, dia de reis e a música é essa aqui ó, na vereda do jacaré olha aí que maravilha fechou o tempo mesmo, está tudo pelado, e está descendo com força graças a Deus graças a Deus A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.